Tá afim de uma troca? É, um troca-troca Então vem pra Troca Game, a loja com maior variedade de jogos, consoles e acessórios E eles ainda compram os seus jogos e consoles usados Acesse o site e siga a Troca Game lá no Instagram, tem links aí na descrição O ano tá acabando, mas ainda dá tempo de garantir aquele console ou PC que você tanto queria, mano É só usar o Promobit pra ficar ligado nas melhores promoções Tem link aí na descrição Skins iradas pro seu console e agora até capas anti-poeira pra deixar seu console limpinho É na Pop Art Skins Link na descrição E aí galera do canal do Stando Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo É o seguinte, mano, faz tempo que eu não trago esse tipo de série de vídeo aqui no canal, né? De pulando do ponto mais alto de algum lugar A gente já viu de GTA, de Assassin's Creed, de Far Cry, de Homem-Aranha Tá faltando do quê? Dos jogos do Batman, né, mano? E nosso amigo aqui, o Ian Section, já fez um compilado aqui mostrando os pontos mais altos dos jogos do Batman Incluindo jogos de Arkham ou não, tá ligado? Vamos ver aqui hoje, então, os pontos mais insanos, altos, assim, que dá pra pular com o Batman Seja com aquele pulo de queda livre ou seja de planar, tá ligado? É bem legal ver isso aí, tem muita gente que gosta das alturas nos videogames Eu sou um dos caras que gostam, né? Tô que já trouxe tanto vídeo sobre isso aqui no canal, né? Então bora assistir, então? Crédito o Ian Section pelo compilado aqui Deixa o like pra ele Link na descrição pro vídeo dele E, é claro, se inscreve aqui no canal, são vídeos todos os dias Ativa o sininho, deixa o like E partiu ver, então, os pontos mais altos aqui dos games do Batman Começando, é claro, por um dos melhores games dele Que é o Batman Arkham Asylum Partiu, então, ó Vamos ver aonde que ele vai subir aqui Porque no Arkham Asylum você é muito limitado, né? Você dentro do Arzillo Arkham Você conseguir subir a um lugar que é muito alto Eu nem sequer lembro qual que é o lugar mais alto daqui, cara Vamos ver Saiu naquela biblioteca, se não me engano? Deixa eu ver Eu lembro que tinha um lugar bem alto que era pela biblioteca Alguma coisa assim, né? Aí, é bem alto, pô Dá pra ver até a Gotham City lá no fundo O negócio é que tem um bug que dá pra fazer no Arkham Asylum Que dá pra você sobrevoar a cidade de Gotham City E ver que tem uma cidadezinha ali Foi ali que a galera descobriu que o Arkham City seria mundo aberto De alguma forma, tá ligado? A torre do relógio aí que ele tá subindo, ó De Arkham Asylum, ó Então esse é o ponto mais alto Ó, dá pra ver a Arca inteira, cara Olha que da hora O cara é bem alto mesmo, mano Que da hora, véi E é claro que vem aquele pulão maneiro, né? Ó, ó, que louco, mano Olha o ponte lá no fundo pra ir pra Gotham Ó, que da hora Que louco, mano Bem alto mesmo, bem da hora A pena que se você cai com o Batman de cada livro Ele vai lá e dá aquele pouso no final de boa, né? Então não dá pra se matar pulando com o Batman O Batman é idiota, né? Mas ó, bem alto Considerando que o jogo não é mundo aberto nem nada O lugar até que é bem alto, mano E é claro que nós temos Batman Arkham City Que é aquela torrezona do centro, né? Que é onde rola a batalha final Não batalha final Batalha quase final, né? Que é com o Rizal Ghul Ó, dá pra subir de elevador Chegar quase no topo E dá pra subir mais ainda Que eu tô ligado, não dá não? Ou esse é o máximo? Ele já tá no topo? Não, dá pra subir mais, ó Olha lá Fih, tô falando O negócio aí é louco, tio Tem altos pontinhos de subir Que você tem que subir aí Num momento no jogo, né? Pra chegar no topo É bem da hora essas partes, né? Olha que louco O City City é muito foda Esse jogo, né, cara? Aí, ó Dá pra subir bastante, mano Olha que louco, mano Chegou no ponto mais alto Olha que da hora, velho Dá pra ver toda a prisão A céu aberto E parte de Gotham, né? Pena que não dá pra sair, né? Se você tenta sair pelos muros Você toma bala O Batman volta, né? Mas olha o pulão, então Ó, foi Olha aí, mano Alto pra caramba, cara Dá pra ver até Metrópolis Esse pá, velho Dá pra ver até o Superman Ó a Torre Wayne ali, ó W, não é? Aquele W é da Torre Wayne, né, não? É, ó Aí, ó Esse ele volta Porque ele... Agora ele voltou de boa Mas tem hora que vem uns tiros Quando ele volta, assim, né? Mas olha como o mapinha é grande do City, cara A gente acha que é pequenininho, né? Mas é grande, pô Dá pra brincar bem nesse mapa aí, cara Ó, ele desceu, desceu, desceu Desceu com tudo e... Aquele pãozinho que eu falei, ó É, ele dá um pãozinho mó de boa, pô E aí, Lego Batman 2, cara Que tem seu mundo aberto também Ó a Torre Wayne lá Dá pra subir? Dá pra ir de Batmóvel lá, ó Batmóvel não, né? Bate nave, sei lá Bate alguma coisa Aí, na Torre Wayne É a torre mais alta do jogo, cara Olha aí Nossa, o maluco com 17 bilhões de peças, cara Ó, vai tirar a Torre Wayne, mano A Torre Wayne de Lego Olha esse porzão do sol, cara Tipo Batman Begins, que da hora E ó a cidadezinha Gotham do Lego, mano Muito foda Muito da hora Ó o pulinho Foi, bate minha Bate Lego Cinco minutos depois Cinco minutos depois Dois anos caindo Chegou Cara, o mundinho aberto dos jogos de Lego é muito legal, né? O Robin já tava esperando lá Que maneiro E aí, Batman Arkham Origins Pra mim, o jogo mais injustiçado dessa franquia Eu acho muito bom, mano Adoro esse jogo Cara, se passa durante o Natal, né? No período de Natal Na verdade, é na noite de Natal que acontece a porra toda, né? É muito louco isso Subindo, subindo Onde que é o ponto mais alto desse jogo? Não me lembro agora Sobe mais, sobe mais O topo da ponte ali, né? Deixa eu ver Esse é o lugar mais alto? Nem ferrando Quero ver se é o ponto mais alto, né? Naquela ponte ali, não? Caramba, eu pensei que tinha um outro ponto mais alto Não dá pra subir no topo daquela ponte? Aí, a da pontezinha? Hum, não sei não, hein? Não sei se ele selecionou mal o lugar, cara Eu lembro que dá pra subir mais sim Mas mesmo assim tá bem alto, ó Nossa, esse foi o mais baixinho de todos, tá ligado? Foi bem de boa esse aí Bem padrão E já caiu em cima do... Esse é muito louco, ó Joga o cara longe E aí o Arkham Knight Que é muito louco também Adoro esse jogo Esse pra mim é o melhor, velho Meu favorito de todos Mesmo com seus probleminhas É meu favorito da trilogia, né? Eu Origins não considero muito Então da trilogia Arkham Esse é meu favorito E é na Torre Wayne, né? É, tem que ser a Torre Wayne A Torre Wayne é imponente, filho Olha que louco Subir na Torre Wayne Nesse jogo, cara Que sensacional Muito foda, hein? Dá pra subir lá em Simona Na Torre Wayne Muito chave, maluco Ó Olha o tamanho dessa lua, velho Olha que massa toda Gotham, mano Que sensacional, velho E a Torre Wayne é a Torrezona, né, mano? Não tem essa não Dá pra ver a Gota inteira da Torre Wayne, cara O Bruce e o Batman no mesmo corpo aí São duas pessoas diferentes Olha que da hora Bem alto, mano Cair dela é da hora Dá pra dar um... Uma arrasante muito louco Cair na dela, ó Vamos ver se ele vai conseguir direto Ou se ele vai cair na ponta primeiro É, cair na ponta primeiro Não dá pra pular de vez Mas dá pra pular daí, ó Já é bem alto também Ó a altura disso aí Nossa Senhora Olha a altura disso aí, mano Você tá maluco? Olha isso, cara Meu Deus, velho No maior gás E ele pausa de boa Tum Da hora do detonar esse shockwave aí Muito foda, hein, mano? É, meus queridos E ó, olha só Outro pule Deu outro pule Olha, ele flutuou agora, né? Planou agora, né? Que da hora, mano Cara, nossa Vontade de jogar o Arkham Knight De novo aqui agora, mano Eu sei que ele no PC Ele é lindo, cara Esse jogo em 4K 60 frames Parece um jogo de Play 5 Play 6 E tão bonito que ele é, cara Olha o jogo bonito da bexiga, viu? Eu acho muito louco Isso aí Você voa com tudo Arkham Knight sensacional Eu quero saber a sua opinião, mano Qual que é o melhor Batman Arkham? Asylum, City, Origins ou Knights? A minha ordem é assim Knights Origins City e Asylum Tá ligado? Eu gosto muito do Origins, mano E é isso, meus queridos Esses são os lugares mais altos Dos jogos do Batman, cara No Arkham Asylum A torre do relógio aqui Dentro do Asilo Arkham, né? No Arkham City É a própria torre, né? Que fica no meio do jogo Que é muito alta Bem da hora Dá pra ver ela daqui o dia inteiro, ó Olha que louca essa torre No Lego Batman É a torre do... A torre Wayne Que é gigantesca também Olha lá o pulão No Arkham Origins Que eu acho que ele errou Eu não sei Eu tô ligado que tem lugar mais alto que isso São o Origins, cara E aí no Knight também A torre Wayne Que é gigantescamente alta E dá pra dar um rasante aqui, irmão Que é muito maneiro Olha isso Muito da hora, velho Batman Homem Sem Medo Muito bom, mano É isso, meus queridos Comenta qual você achou mais legal Mais emocionante Mais bonito ou maior E é claro Comenta qual o seu Batman Arkham favorito também Meu Knight Comenta o seu É claro Créditos ao Ian Section Aqui por ter feito o compilado Crédito na descrição do vídeo O vídeo dele tá na descrição do meu vídeo E é claro Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Deixa o like Vejo vocês na próxima Muito obrigado Eu me debracei aqui Eu sou amigo de sempre Cidão do Game Falou Transcrição e Legendas Pedro Negri